Alexa de Vini Rebelo foi durante 20 anos conhecida como Daniela Alexandre. Agora, aos 21 anos, tornou-se legalmente mulher depois de se ter submetido a uma transformação para obter o corpo com que sempre sonhou. Esta terça-feira, 29 de janeiro, foi ao programa das manhãs da CMTV para falar sobre a mudança de sexo no entanto acabou por sair de lá com o cabelo queimado. A revelação foi feita esta quinta-feira durante um direito para o Instagram. Disseram. Alexa admite estar revoltada com o que fizeram em estúdio e que está incrédula pelo facto de não assumirem qualquer responsabilidade. É muito mal o que me acontece. É uma vergonha para eles serm MTV. Chorei baba e ranho. Eles arranjaram-me o cabelo e acabaram por cair malu. Agora tenho de andar com ele amarrado. Começa por dizer. Alexa garante que tentou resolver as coisas mas não teve qualquer feedback. Liguei para eles e disseram-me que não podiam fazer nada. Que iam dar o meu número ao cabeleireiro e o cabeleireiro não ligou. Confessa. A jovem afirma que não deu conta em estúdio e que só percebeu que tinha o cabelo queimado quando chegou a casa. Foi o Edgar que viu o cabelo todo queimado. Se não me dissesse eu nem reparava. Ele cabeleireiro queimou-me o cabelo de propósito. Meteu o secador muito perto. Estou muito indignada.